O Espírito de Deus está dizendo para mim que lá naquela fazenda onde você está em Brodowski Rede, Caladar, Assérgia Lá naquela fazenda foi liberada uma praga para que a tua companheira que saiu não volte mais lá Eu estou vendo uma peça íntima tirada Rede, Bá, Jucanto, Diracérgia E tinha um prazo determinado para ela não entrar mais lá Porque toda vez que ela vai, ela sente uma vontade de distanciar mais Essa macumbaria vai sair E a tua vitória vai chegar porque o teu lado esquerdo, Deus está tocando E Deus está dizendo que vai te dar saúde Toda feitiçaria vai ser quebrada agora A macumba foi quebrada e a igreja bata palma O Espírito de Deus está dizendo que vai te dar saúde E aí E aí E aí E aí Obrigado.